monstros e monstras começando aqui mais um vídeo com seu querido darling shape darling shape na área hoje eu vou mostrar um jogador novo é um jogador que na minha humilde opinião ele era mediano só que melhorou muito 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 de montante né hoje em dia ele até fica irritado porque usou ele de pro player mas o maluco é pro player igual darling shape ele é um aço de montante e torcendo muito de partida com ele né então segue aí com jovenzinho jovenzinho na área com a foto do kid bengala na thumbnail é montante né cara o montante pô aí não dá né ele só enfia a espada e sair roda a vinheta editor e 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 o tchute o tchute o e e e e e e e o rapaz e 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 Ai de cima! é uma coisa embora lá vai botar com o céu e tá de que eu posso ficar mano eu dei benção eu usei todos meus combos e bota para ressaltar mais rápido e vença de novo e vai te botar e agora vou levantar tua vida o ponto é dar uma caetada se eu tivesse bota agora que pelo amor bota porta pura o dps não jogou mal não é só tava cabelo errada tá me chegando gratuitamente cara não morre não tá eu não digo só vida eu deixei sua vida eu deixei sua vida caiu para me curar E aí e a água eu tenho E aí e a canção não me apura não é pode ir e tá com veneno aqui em mim já pode ir fugir né e aí 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 o real em semana melhorou mano a hora que eu acabei melhorou muito o darlen tem tem dica para perder medo de perder equipamento cara a melhor dia que eu tenho que tá com medo de perder equipamento não faz PVP pô fala fica o meu né E aí E aí e pode quebrar a cabeça dele vai eu tirei o Deus eu tirei bela só tá é nóis porra a tomar naquele lugar por e aquele lugar por calma o meu e aí é a raiz ferro não foi mal e não me liguei nisso E aí e foi certinho mano tá desculpa aí vai for vai for vai for vai funcionar um novo E aí pode ir pode ir pode ir aqui é um garanto cura que é da nem frente o louco eu acho que o pedrinho vai ficar tudo E aí 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 e só matar agora mata agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó quebrado, fica do cabeçudo Unta o papel, fica do cabeçudo Ah! Ah! E aí eu tô chamando a porquê e e gastou na hora que eu fui dar o bagulho ela tá de boot e eu não tava não tava não E aí E aí E aí E aí E aí E aí e eu vou dar em shape é macho do macho e eu não cheio que sai da e nem cheio que sai da jaula né desculpa aí E aí é correto porra e não e corre corre vai correndo e como é que eu me pedi pode ir agora eu não despegue até aqui tem pães E aí agora pode ir ó e é só para garantir mano não é só para garantir o bebê eu sou cara o caralho corre boa o amor pode ir e se que o vídeo vai jogar bem e aí Eita E aí